Nós, médicas e médicos, viemos aqui pedir um basta. Deu, já chega. Precisamos falar. Nossa voz precisa ser ouvida. 3 mil vidas não são números para os governantes. Somos nós e os demais profissionais de saúde que lidamos com a dor das famílias. E com a nossa também. Como acha que é a sensação de saber que alguém vai morrer por falta de leito? Como tem esperança em um país em que o governo debocha de um vírus que já matou mais de 300 mil brasileiros? Estamos vendo o TEM lotadas e pacientes jovens morrendo. Velhos também. Com os colegas não é diferente. Como acha que trabalhamos a exaustão, com os pés latejando, sabendo que vacinas não foram compradas? Estamos todos morrendo. Dói, sou presidente. Machuca, caro governador. Dói, sério. Essa forma de organizar a saúde apenas enriquece empresas, organizações e gestões. O dinheiro define quem vive e quem morre. Enquanto isso, o povo não consegue mais fazer compra no mercado. O povo está sem emprego e sem auxílio digno. Não existem políticas governamentais. Para garantir o isolamento. Serviços de saúde estão sendo desmontados. Faltam medicamentos, insumos, profissionais. E os testes de covid estão apodrecendo, sem uso. E tudo isso é um projeto arquitetado para destruir o SUS. Parece estar muito confortável para vocês aparecerem na televisão com falas bonitas de gestão, não é mesmo? Enquanto isso, nós aqui recebemos os corpos nos bastidores. Não somos heróis. Somos trabalhadores. Que atuam sem equipamentos de segurança suficientes e não paramos. Correndo risco em meio ao caos. Não estamos preparados para lidar com tantas e tantas mortes. Não vamos esquecer. O povo não vai esquecer. O sangue dos brasileiros mancha as suas mãos. Os cadáveres estão nos seus colos. A sombra dessas mortes sempre estará com vocês. Mesmo assim, as vidas perdidas não morram. A história irá retratar vocês como uma vergonha nacional. E essa conta é só de vocês. É só de vocês. É só de vocês. É só de vocês. É só de vocês.